Viro, está acontecendo aqui no estádio da Adem uma peneirada. Como é que você está vendo essa peneirada que já rodou o quê? Já teve umas três apresentações, mais ou menos isso. Como que você viu esses atletas que vieram até aqui no estádio da Adem? Bom dia, cargouro. Bom dia. A peneirada que o Trilagos está fazendo é para montar um time, para disputar o sub-17. Até agora, os provas que já estiveram aqui, os atletas que já foram escolhidos, estão satisfatórios. São atletas que, com um pouco de trabalho com eles, vão ser muito bons atletas. E tem futuro no futebol. Só eles quererem. Viro, vai ter agora que dia o Conselho Abitral? Que dia que vai acontecer? O Conselho Abitral vai acontecer dia 19, terça-feira. E o Cidinha que está encarregado de estar lá nessa reunião. Lá em Campo Grande? Lá em Campo Grande. E essa avaliação, essa reunião, ela é para o sub-17 e para a Série B. Mas o Trilagos Clube não vai disputar a Série B, que é um campeonato profissional. Nós não temos nem laudo do estádio para jogar. Então, nós não temos isso aqui em Trilagos, não tem estádio, não tem patrocínio para disputar o campeonato. Alguma coisa que apareceu aí para a diretoria do Trilagos, é só coisa eleitoreira. E o trabalho do Trilagos não é para isso, é um trabalho que é para ficar paciente. Um trabalho para ser feito com o pé no chão e a cabeça no chão. Milo, tem uma previsão de quando vai começar o campeonato sub-17? É, vai ser decidido terça-feira. A terça-feira vai decidir, mas não tem nenhuma previsão mais ou menos? Não, porque tem muitos times que pretendem disputar o campeonato, mas que no dia da reunião não confirma. Então, você faz uma previsão, por exemplo, de 20 times, quando chega lá na hora, confirma 14, 15. Então, você tem que fazer tudo, a tabela na hora, para ver quantos jogos vai dar, quanto tempo vai demorar, quando deve começar e a forma de disputa. Isso é feito na reunião, no Congresso Técnico. Obrigado, Miro. De nada, estou aí à sua disposição e se alguém... Se quiser me procurar para perguntar, pode ser possível.